ae Vinicius olha só gente que tarde maravilhosa aqui vendo aqui essas flores essas plantas olha que lindo gente tô aqui na casa do papai resolvi gravar esse videozinho aqui e mostrar pra vocês o tanto de manga que tem aqui no chão gente vou apanhar aqui umas aqui isso que dá pra aproveitar as outras a gente apanha e dá pros porco comer vem Yasmin, traz o balde aí vai apanhar manga um balde pede o vovô aí aqui tá perfumado o quintal e eu não sabia agora que tá aqui o perfume é aqui cheirinho gostoso aqui tem umas boas gente essa manga é boa o nome dessa manga aqui gente é maguita nós chamamos de maguita não Yasmin não vem olha aí passando bem aí comendo manga Yasmin gosta de manga mas já que gosta de ajuntar eu vou vamos lá vou comer saudinha pronto é olha Yasmin tem umas aqui que tá boa quem? o Rubizê? o Rubizê não tá bem aqui na chegada essas flores a gente veio achando que era flor de sapucaia aí depois eu fui ver que não é essas daqui as brancas água fria aqui o rovô só tem água e é braba e é que é? não você não tá moço fui de lá não agarrado o senhor eu morro é que o moço você não tem nem até pago aí tem sabedoria você não vai beber não aqui eu que não tem água fria e aqui só rovô pra gostar da água da água quente vai pro papai aqui aboiando aqui pro povo né papai hoje é sábado de tardezinha tão vindo o gado lá do mato pra dormir aqui na frente a lua tá clara agora agora fica bonito quando a gente olha chega tá tudo claro né papai só o gado no meio do pasto aí tá dando certo lá vem pra lá dando certo dormir junto com o senhor vai não Vinícius vai não Bora aqui, Vinícius, a gente tá xerboi aqui. Tá doendo o dente, é porque o dente não quer cair. Fecha aí, Yasmin, ó. Fecha aqui a cancela. Vai lá pra pé da cancela, vai, fica pro lado de dentro. Você vai prender algum aí, vai? Ah, sim, a mãe do bezerro. Ah, sim, a mãe do bezerro. É por causa do bezerrinho dela que tá aqui. Ixi, ela quer rir pra mim. Ixi, papai, agora ela saca. Ela é meio que braba, viu? Ai, papai, ia querer sair, olha a outra. Não querendo não, já saiu. Aí. Menino com medo do gado. Olha, você espantou o boi. Ficou com medo daqui, olha. Ficou com medo, foi daqui. Fiz aquela corra, cachorro de verdade. Ah, tá. Que não foi eu que espantou esse, não. Foi, sim. Não, esse que tava com medo da minha bruxa. Bora, pro gado vinho. É, é coisa boa. Bora, meu bem. Ficou. Ficou. Agora, apesar de ter medo de eu, assim, boicinho. Você assombra tudo, moço. Você assombra tudo. Ele disse que é o cachorro que tinha na camisa dele. O desenho. O desenho. O cachorro correu com medo. Eita, mas tá lindo. Cheio de flores. Uma tardezinha agradável. Pois é, não tava sabendo qual era o perfume aqui na chegada da casa. Essas flores. É, mas essa daqui. Ela tem um perfuminho, assim, meio que enjoadinho, doce, mas... Depois eu vou plantar uns pezinhos deles lá em casa. No pé da cerca. Ah, aquela dona quer comer pra lá. É mesmo. Tem que tirar. Morreu. Essas plantinhas aí que eu plantei. Só tem um vivo. Vinícius, não vai não. Não vai não, meu amor. A gente pra cá, Andi. Não vai não, meu amor. A gente tá com medo de ele. Mas tem vocês, vocês. Me pegar porque quis. Porque quando eu cheguei perto aí, pronto, eles querem me pegar. Ah, eles tão brigando com lá, ó. Sim. Eles tão brigando, né, de... Eles tão brigando, né, de... Vou mostrar aqui o podinho. Ah, eles tão brigando, né, de... Ah, eles tão brigando, né, brava. Tchau. 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 Beep, 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 Olha só, gente, como é que tá. Os cabritos estão todos presos aqui no cercado. E é isso, pessoal. Eu vou encerrar esse vídeo aqui. Só mostrei um pouquinho dessa tardezinha aqui na casa do papai. Pra vocês matarem a saudade. Tá certo? Muito obrigada a todos vocês. E desejo um bom final de semana a todos vocês. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Yasmin. A Yasmin tá de férias, papai. Agora ela disse que a Raizinha fica aqui um dia mais nóis. Não. Essa arrumação de nós. Não.